Experiências de grupos e organizações produtivas do campo e da floresta podem ser reconhecidas pelo Prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável. O concurso é organizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e está com as inscrições abertas até o dia 1º de fevereiro. Para participar é necessário que as instituições sejam compostas por um mínimo de 70% de mulheres e tenham presença feminina na direção geral.